O governo alemão discute o combate à extrema direita presente no serviço público. Veja na reportagem de Maurício Cancillieri, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. Um projeto de lei deve desburocratizar o afastamento de radicais de direita de cargos públicos. Na legislação atual, se um servidor for acusado, a ação na justiça demora cerca de quatro anos para tramitar. Durante o período, o funcionário continua recebendo salário integral. A proposta é da ministra do interior Nancy Feser, do partido de centro-esquerda SPD. Ela argumentou que não se pode permitir que o Estado seja sabotado por dentro e que a presença de extremistas na estrutura estatal representa um perigo para a democracia. A Alemanha registra em sua história algumas conspirações para derrubar o Estado. Recentemente, um ex-soldado das Forças Armadas, radical de extrema direita, foi condenado à prisão. Em 2017, ele tramou um atentado terrorista enquanto se passava por um refugiado sírio. Diferentes organizações e sindicatos temem que as mudanças na lei disciplinar estigmatizem o funcionalismo público no país. Mas há um consenso de que radicais de direita estão presentes em diferentes esferas públicas, tentando minar a Constituição, Forças Armadas, Polícia e até no Judiciário. Caso o projeto seja aprovado, as autoridades vão poder retirar funcionários públicos do cargo sem a necessidade de uma ação judicial. Maurício Cancillieri, de Bonn, Alemanha, para o Jornal da Cultura.